Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui que eu vim mostrar pra vocês uma dicasinha minha para fazer um frango assado para o natal e dá para fazer para o natal, para a ceia de natal. Esse aqui é frango em pedaço, quem não quiser fazer o frango inteiro, eu particularmente como não tem muita gente aqui em casa para comer, então eu faço geralmente o frango em pedaço, mas eu faço assim, coxa sobre coxa, coxa sobre coxa e aí como meu filho gosta eu coloco sempre um pedaço do peito também, assim, um pedaço do peito. Então esse frango aqui já está temperado, devidamente limpo e temperado, tá? Eu deixei temperado de um dia para o outro e ele está bem temperadinho, então eu deixei bastante na geladeira, é bem com grau mais alto, que é para ele ficar bem geladinho, que é para poder ficar com mais concentração de líquido, para na hora de assar não ficar precisando colocar água fora do tempero, entendeu? Então essa água que fica nele ajuda na água do tempero, para poder ele cozinhar e depois tirar o papel alumínio para poder ele dar aquela gratinada e assar legal, ficar com a cor legal. Então eu vou mostrar para vocês como foi que eu temperei ele. Eu temperei com aproximadamente três dentes de alho desse tamanho aqui assim, desse tamanho, eu usei aqui sal a gosto, tá? Sal a gosto, tá? Eu usei curry, uma colher, uma colher de sobremesa de curry, três colheres de molho shoyu, uma colher de sopa de mel, eu usei um limão, caldo de um limão, caldo de uma laranja, aí eu misturei o caldo de limão da laranja e o mel, misturei e depois joguei por cima e o molho shoyu, depois joguei por cima, esse restante aqui eu fiz primeiro, tá? Do tempero. E uma colher de sopa de Orocum. Eu sempre esqueço o nome disso aqui, mas eu falo Orocum porque é a mesma coisa, tá? Para dar aquele vermelhozinho, tá? Então agora aqui, o tempero, agora para usar, para montar a montagem dele, eu vou precisar usar a metade de um pimentão vermelho, a metade de uma cebola roxa, uma cebola branca, a metade de um pimentão amarelo, tudo cortado assim, tipo cubos, né? Assim, dois tomates em cubo, a metade de um pimentão verde, salsa picada, aproximadamente, tem uma xícara aqui, né? Então não tem nem uma quantidade assim, quatro, cinco colheres mais ou menos, e vou usar erva. Aqui tem orégano, alecrim e manjericão, tá? Ele é feito com erva. Aí eu vou usar o vegetal, brócolis, batata cortada em cubo e cenoura, tá? E duas colheres, aproximadamente duas colheres de sopa de manteiga por cima assim, botar uns cubinhos de manteiga por cima para não ficar muito ressecado, porque logo ele não tem pele, apesar do que eu deixei algumas gordurinhas, limpei bem, deixei algumas gordurinhas, mas precisa para não ficar muito ressecado, ok? Então eu vou começar a colocar ele na assadeira. Então, pessoal, eu vou usar a praticidade, né? Eu vou usar uma assadeira dessa aqui, tá? Vou assar numa assadeira dessa aqui, ao invés de tabuleiro, eu vou usar uma dessa. Aqui hoje em dia é tudo mais prático mesmo, né? E essas coisas de louro, se vocês quiserem tirar, vocês podem tirar, porque já ficou no tempero de ontem até hoje. Aí se quiser pode estar retirando as folhinhas de louro. Eu temperei com louro também, eu gosto muito de louro. Eu não sou muito assim, coisa... Quem quiser outros tipos de tempero, pode colocar pimenta do reino, essa coisa toda. É porque aqui em casa nós não podemos comer pimenta do reino, então logo eu não coloco. Mas quem quiser pode colocar qualquer outro tipo de... Todos os tipos de condimentos, de tempero, que for do gosto de vocês aí, tá? É porque aqui em casa nós não podemos comer pimenta do reino. Eu sou alérgica e eu não posso comer pimenta do reino. Vou colocar o frango mais pra cá, pra deixar mais assim, numa posição, pra ir plantando os vegetais. Tudo assim, pelo meio, em volta, assim. Assim. Arrumar de uma maneira que dê, pra ir colocando os vegetais em tudo também, sempre. Pode sair caldo, que não tem problema não, que esse caldo também vai... Vai ter que cruzar ele pra assar mesmo. Então, eu vou fazer uma assim, uma maneira assim. Então, é um frango que leva coisa aberta. Esse caldo, eu depois vou colocar por cima. Aí, agora, eu vou começar a colocar aqui. Seguindo, passa a passo, começa a colocar. Cebola branca. Cebola roxa. E aí, eu vou começar a colocar pimentão amarelo. Aí, você tem que deixar, colocar de um jeito, que é pra poder não ficar tudo em cima do... Eu vou tirar um pouco esse louro. Esse louro, eu vou tirar um pouco aí. Pra não ficar tudo em cima do frango, pra não impedir o... A... Quando ele assar, dele ficar bem corado. Então, isso aqui, você tem que colocar de uma maneira... Pra não tampar totalmente em cima do frango. Pode colocar dos lados, não tem problema não. É só pra fazer mais assim, uma decoração, mais ou menos assim, né? Vamos dizer assim. Fica um colorido bonito, né? Aí, eu vou colocar o verde, pimentão verde. O verde. Esse lado, esse outro verde. Ora, o vermelho. Então, vermelho. Aqui, aqui. Esse aqui. Vermelho. Agora, aqui, eu vou colocar cenoura. Vou colocar cenoura. Aqui. A cenoura, ela tem que ficar bem pra baixo, Porque ela tem que cozinhar, né? A caldo que ela vai cozinhar. Aí, a gente vai colocar aqui pelos cantinhos também. Aqui no final. Tem lugar pra todos. Agora, a batata. Vou colocar mais pra baixo também, porque a batata, ela tem que cozinhar, tá? Vou colocar ela mais embaixo. Não precisa a batata toda, não. É só uma parte dela só. Aí, depois que ele tiver, você tirar o papel alumínio aí, que tiver mais coisa, aí você dá uma acertada pra ele, ele vai corar direito e vai ficar legal. Agora, mais batata, aqui no canto. Aqui, assim. Tem que ficar mais pra baixo, porque ela tem que cozinhar. Não vai desmanchar a minha decoração, né? Aqui. Aqui. Acho que tá bom as batatas. Agora, aqui. Só um lembrete, pessoal. O tomate, eu não vou colocar agora. Na hora que eu tirar o papel alumínio, aí é que eu coloco o tomate. Porque eu não quero que ele fique mole, assim, e se desmanchando. Eu quero que apareça um pouco o tomate, a decoração com o tomate. Aí, logo, eu não vou colocar agora. Vou colocar o brócolis. Vou colocar com esse talinho pra baixo, que é porque é mais duro o talinho, tá? Nem vou colocar tudo também, não. Porque é muita coisa. E, senão, tampa bem o meu frango. Ele vai cozinhar e ele tem que cozinhar e depois ficar bem assadinho. E agora, eu vou colocar a manteiga. Depois eu vou colocar as ervas. Manteiga, que eu vou colocar bem em cima do frango. A gente pensa que não vai dar certo, né? Mas, no final, dá muito certo. Quando vem assim, pensa. Ah, vai ficar um cozido. Mas vai cozinhar, mas também vai ficar tudo bem douradinho, bem assadinho, bem gostoso. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui. Esse cheiro verde também eu vou colocar junto com o tomate, tá? Vou colocar as ervas aqui. Sempre o galinho de um, o galinho de outro. Isso aqui. A erva. Essa erva não cheira. Pra quem gosta de erva, coisa feita com erva, isso aqui tá um cheiro maravilhoso. Eu gosto muito de usar ervas assim. Gosto mais do que tá usando um monte de condimento de tempero. Eu não sou contra quem gosta de coisa bem temperada, de tudo quanto é tipo de tempero, não. Mas eu gosto das coisas com menos tempero, assim. E se não mistura muito o sabor e você não sente o gosto da carne ou do que for. Sente mais do tempero. Por isso eu não uso uma caldo quinoa nem nada. Então, pessoal, aqui já está pronto. Pronto. Tá aí o forno. Sendo que agora eu vou colocar o molho, tá? Nesse louro eu não vou colocar mais ele. Deixa eu acendo. Porque aqui agora vai cozinhar. Vai pro forno e vai cozinhar. Coberto com papel alumínio. E depois, então, de um tempo. Eu não sei dizer pra vocês exatamente um tempo exato. Mas eu creio que uma hora, mais ou menos, eu já posso tirar. Depende do meu forno aqui, né? Eu acho que eu vou botar em... Meu forno aqui é só até... Não tem 180 graus. Tem 130 e 200 graus. Eu vou colocar em 200 graus. E aproximadamente, vai ficar aproximadamente uma hora, por aí. Até... Eu cobrir com papel alumínio. Porque aí não precisa você ficar regando, regando com caldinho, né? Quando você vê que espetáculo, ele vê que o frango está bem macio. Aí você já pode retirar o papel alumínio e deixar ele só ingratinar dentro. Pronto. Ah, pessoal. E se você achar que você fizer assim, você achar que não ficou gratinado e legal o frango, você pode estar retirando devagarinho os legumes, né? Os vegetais. E você colocar para... Reserva eles e deixa gratinar bem o frango, a carne do frango. E depois você, na hora de ficar pronta, você pode colocar de volta, tá? Na decoração do seu prato. Valeu? Agora eu vou levar isso aqui ao forno, tá? E quando ficar pronto, eu volto para mostrar a vocês como que ficou. Então, pessoal. Como eu falei para vocês, quando ficasse pronto o frango, eu ia dizer para vocês quanto tempo levou. O meu forno, ele é um forno assim meio fraco, né? Então, ele coberto com o papel alumínio, ele levou uma hora e vinte, porque também ele sorou bastante. E tudo aqui tem água. Quase tudo aqui tem água, né? Exceto os tomates que eu coloquei depois. Aí, levou em torno de coberto uma hora e vinte. Aí, depois que eu tirei a tampa, aí levou mais uma hora. Vai ficar bem desse jeitinho aqui, ó. Bem douradinho, tá? Tá vendo aqui como é que tá o peito? Bem douradinho, tá? Tudo bem dourado, bem macio. Vou mostrar a vocês aqui. Aqui, olha como é que ficou. Bem macio, tá vendo? Aí, ó. Tá assim. Bem cozido, bem assadinho, bem bonito e cheiroso. Um perfume maravilhoso. Aqui está o temperinho também. Cenoura cozida. Aqui, ó. A cenoura ficou bem cozidinha. Tô fazendo assim porque eu não vou tirar daqui. Por hora, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Aqui, os tomates, assim, ó. Eu gosto assim, colocado depois e o cheiro verde. Porque aí, ele só dá uma murchada. E não fica tudo desmanchado. A batata, ó. A batata ficou bem macia. Também aqui, ó. Então, por isso que os legumes tinham que cozinhar. Quando eu coloco ele já pré-cozido, aí demora menos tempo também, né? Também. Mas como eu deixei o frango gelar, eu disse no início, eu deixei ele gelar bastante. Então, ele gelou bastante e ele concentrou mais líquido. Entendeu? E aí, com aquele caldo do tempero, que vocês viram eu colocando, aí demorou mais tempo. Mas só que tá bom, tá tudo paradinho, ó. As coxas, as coxas aqui, como é que ficou. Aqui eu mostrei um peito. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, uma coxa. Aqui, uma coxa sobre coxa. Como ficou, tá vendo? Tá até se desmanchando, tá? Ficou bem assado. Bem assado, bem corado, bem perfumado. E tenho certeza que tá delicioso, tá? Certeza que ficou delicioso. Então, pessoal. Se vocês gostarem dessa receitazinha aqui, vocês já sabem, né? Vai lá, entra no canal, faz o seu comentário, tá? E inscreva-se no meu canal, tá? Porque eu agradeço muito a vocês. Agradeço a todos os meus inscritos, tá? E, pessoal, até o próximo vídeo. E obrigado, tá? E obrigado, tá?